Fala aí galera, aqui quem fala é o Iago. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo normal aqui e quem aqui tá jogando comigo é o Gustavo. Aí pessoal, eu tô gravando no meu celular, então é eu que tô jogando essa partida, tá bom? E eu vou tentar entrar em contato com o celular do Iago pra gente, pra ele também gravar no celular dele. Aí eu vou comprar um cartão de memória pra ele e ele vai gravar no celular dele também. E a gente tá vendo um dia pra gente fazer trollagem, só que pra isso vocês tem que deixar o like, compartilhar pra gente ter mais acesso aos nossos vídeos. E tem que deixar o like pra gente perceber que vocês estão gostando. E galera, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, amiguinho, vê lá o vídeo deles. A gente vai ganhar muito inscrito com isso, então bora começar o Gustavo? Bora! Então bora lá! E a gente tá indo na partida. Tá começando. Um, dez. Pronto. Bora ir pro meio? Não, não. Calma, calma. Pronto. Eita, nossa. Eita. Vou ficar aqui, ó. Ó, eu queria atar de... Bull. É, Bull. Bull é bom. Eita, tem uma tara aqui. A tara é boa. Ai, caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai, bora, bora. Bora ficar só correndo por aqui. Vem. Vai, não vou conseguir. Vem, vem, vem. Ai. Meu popote. Meu popote. Pô... 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 Saiu. Nossa, eu comi o que shake. Ai, meu celular bugou. Ai, fã. Ai. 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 Ai, o Dary comi o que shake me matou. Só que eu deixei ele muito miado. Não. 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 Matou, não. Não, não. Não, não. Ah, um só. E você? Um também. Um também. Eu vou ir na partida aqui, ó. De... Eu vou ir de Bull. Tá bom. Eu vou ir de... Eu sou muito pro de Bull. Eu vou ir de... E eu tô querendo upar ele até o nível 15. Quer dizer, subir ele. É, classe 15. Tá, galera. A gente tá começando aqui. Pera aqui, ó. Pera aqui, ó. Pera aqui, ó. Não, vai. Pera aqui, não, vai. Pera aqui, pera aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Três por campo. Corre. Ele é bom. Tá, a gente tá com ele. Vou pegar ele? Eu que vou pegar. Ah, velho. Tomar no seu ar. Ai, desculpa o palavreado aí. Vou morrer. Cadê ele? Matei. Matei. Eu matei. Vou ficar aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Não, tem medo. Não, vem cá. Não, eu só vou... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nem a ver, nem a ver. Não, vai pra cima. Vou morrer. Ai, eu vou morrer também. Volta, volta. Ai, eu preciso recuperar a vida. Ai, vai, velho. Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Toma, toma. Matei, matei. Solta, mata a pena. Solta, mata a pena. Caraca. Eu tenho sete nela. Mata a pena, cerca a pena. Vou secar desse lado aqui. Vou. Calma. Cerca, cerca, cerca. Matei. Cerca. Ai, velho. Ah, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora. Agora. Eu jogo de novo, Iago. Bora ir em outro mapa. Em outro mapa? Bora ir em outro mapa. Futebol, não. Ah, roubo. Roubo tudo bem. Não, futebol. Não, futebol, não. É zoado, zoado. Tá bom. É. Não, vamos deixar pro próximo vídeo. Se eles deixarem o like, a gente vai vários... É, galera. Um desafio. Se você deixar o like, vai ganhar Brawler lendário. 50 likes. 50. Não, mas se você deixar o seu like e põe nos comentários, vai ganhar Brawler lendário, vai ganhar épico, vai ganhar raro, vai ganhar qualquer um, galera. Para de mentir. Mas é assim, galera. Que eu tenho esperança. Então, galera, a gente vai deixar o vídeo por aqui. Espero que gostaram. A gente não vai fazer três gameplay? Que tal? Que tal? É, galera. A última. Se você deixar o like, a gente vai. Mas vamos ver mais uma. Tá, galera. Tá começando o meu bugote. Bora pro meio direto? Bora. Pro meio. Vou morrer. Ruxadão nessa daqui. Vai. Eita. Vou matar esse cara aqui. Toma, toma, toma. Ai, morri. Eu tava matando o parceiro dele. Ai, desculpa, gente. A gente vai morrer. Não, não. Eu tô meadão, eu tô meadão. Pera, eu renascer. Não vai pra cima, não. É, agora a gente faz isso. Water to the ball. Não, se alguém ruxar aqui... Tá ferrado. Matei um, matei um, vou matar um. Matei, matei, matei. Não, não matei, não. Consegui sobreviver com um de vida. Nossa. O meu primo pegou um milk shake. Ele vai ir atrás de mim porque eu tava batendo nele. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não dá, eu tô muito meado de vida. Não dá, nem ajuda aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caraca, quase que eu morro. Caraca, quase que eu morro. Eu morri. Eu morri. Tinha três. Um tava querendo atirar em mim. Um tava batendo, o outro me bateu. Eu sei que vai vir alguém comigo que fez aqui. Acho que o pouco pegou. Foi a 10 que pegou. Se não me engano foi o Elprimo. Aí, combate. Chegou a hora. Agora é. Eu vou matar o seu. Chegou a parte. Eu vou pegar o milk shake. Vou pegar o milk shake. Não, que moita. Aqui vai dar ruxadão. Ruxadão, ruxadão. Ah, me matou. Tome, ah. Toma, toma, toma. Toma. Desculpa, galera. Velho, galera. Mas você faz, você faz. É, eu matei um. Pode fazer mais um? Não. Ó, galera. Se vocês querem que a gente faça muito vídeo gostosa. Deixa o seu like aí. Que isso é muito importante. Galera. Tchau pra vocês. Tchau. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau, tchau.